Oscar 91 Oferecimento Santista Um festival de qualidade e respeito ao consumidor Lacta Quando a Páscoa é Páscoa, o ovo é lacta Quinor, o caldo que reconhece o talento da mamãe E sempre livre e finos O absorvente do nosso ritmo Meryl Streep, Jack Nicholson Um homem e uma mulher tentando aprender a difícil arte de amar A difícil arte de amar Festival de Verão Amanhã, depois de Araponga Jornal da Globo Oferecimento Vodka Orlov Grau máximo de prazer Atenção emissoras da Rede Globo Cinco segundos para o próximo programa A chuva volta a castigar São Paulo Inunda ruas e para o trânsito Os consórcios deixam de entregar 35 mil carros E denunciam manobra das montadoras para forçar um aumento de preço A justiça garante às empresas de ônibus paulistas O direito de demitir os grevistas por justa causa A prefeita de São Paulo decide enfrentar a greve contratando motoristas de trocadores A Ayrton Senna revela que fora das pistas vai correr atrás do casamento e dos filhos O mosquito da febre aoroporte ataca 15 mil pessoas em Rondônia e provoca calamidade pública O avanço dos rebeldes para derrubar Saddam Hussein deixa Bagdá à beira da explosão A Semana Santa deixa os bancos abertos só até quarta-feira Uma noite de consagração Os destaques da festa do Oscar em Hollywood Estes são os assuntos desta noite no Jornal da Globo E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia Investigadores americanos dizem que Saddam Hussein tem investimentos no mundo inteiro Inclusive no Brasil Nos Estados Unidos um piquenique de bombeiros acaba num incêndio gigante e sem carros destruídos Depois da vitória sofrida Ayrton Senna descansa em Angra dos Reis no Rio de Janeiro Um caminhão desgovernado invade uma favela de São Paulo e mata quatro pessoas O ex-governador Orestes Quercia assume a presidência do PMDB O ministro Osiris Silva pede demissão do cargo O presidente da Petrobras, Eduardo Teixeira, é o novo ministro da infraestrutura E São Paulo sofre de novo Três pessoas morreram com a chuva forte desta segunda-feira na capital paulista A cidade volta a ter problemas com a chuva Os alagamentos já estão virando rotina A chuva veio forte mais uma vez E logo começou Já dava para ter uma ideia do que iria acontecer Em menos de uma hora Ruas e avenidas se transformaram em rios E calçadas em pequenas cachoeiras O caos no trânsito foi inevitável E mesmo onde não havia movimento Quase sai uma batida Do outro lado da cidade Este motorista não acreditou muito no que viu Quis arriscar e olha no que deu Isso aqui é um absurdo Isso aqui é um absurdo mesmo Até onde chegou a água? Aqui os bombeiros foram chamados para retirar de uma escola Um grupo de crianças que não pôde voltar para casa Só depois que a chuva para É que dá para ver direito o que aconteceu A lama tomou conta de tudo É hora de verificar o que foi perdido Toda vez choveu, perde tudo Os móveis, é corchão, é roupa, é tudo Enquanto dá para erguer, tudo bem Agora quando passa daquele nível que dá para pôr em cima das cadeiras A gente perde tudo A prefeitura de São Paulo vai começar a contratar nesta terça-feira Motoristas e cobradores de ônibus para substituir os que estão em greve A justiça deu às empresas o direito de demitir os grevistas por justa causa Porque a greve foi considerada abusiva pelo Tribunal Regional do Trabalho Os motoristas decidiram em assembleia que vão continuar parados Mas fazem uma nova assembleia nesta terça-feira em frente à prefeitura A greve dos motoristas de ônibus de São Paulo já dura cinco dias Com uma carta de duas páginas o ministro Osiris Silva pediu demissão do maior ministério do governo O ministro da infraestrutura disse que sai por razões de ordem pessoal Revelou que vai continuar trabalhando muito, mesmo fora do governo E citou o campeão Ayrton Senna como exemplo para ser copiado por todos os brasileiros O ministro Osiris Silva trabalhou normalmente nesta segunda-feira Cumpriu todos os compromissos de uma agenda cheia e até deu entrevistas Nada indicava que já havia decidido sair Osiris Silva, que antes de ser ministro foi presidente da Embraer e da Petrobras em governos anteriores Ficou um ano no Ministério da Infraestrutura Na saída, no último dia de trabalho, estava de bom humor, mas visivelmente emocionado Eu saio da equipe direta e passo para a equipe indireta Vamos continuar trabalhando E espero que todos vocês trabalhem Eu lembro do Ayrton Senna, ontem ele teve um desempenho de brasileiro que foi excelente Eu acho que se cada brasileiro tivesse um desempenho igual ao dele de ontem Eu acho que nós seríamos um Brasil melhor O novo ministro da Infraestrutura, o economista Eduardo Teixeira, tem que deixar a presidência da Petrobras para assumir o Ministério A saída da Petrobras pode acontecer já na quarta-feira, mas ele não deve ser empossado imediatamente no Ministério O novo ministro espera o nascimento do seu primeiro filho na próxima quinta-feira Como em seguida vem o feriado de sexta-feira santa e depois a Páscoa, Eduardo Teixeira só deve ser empossado na semana que vem O novo ministro da Infraestrutura, o economista Eduardo Teixeira, já foi secretário executivo do Ministério da Economia E era presidente da Petrobras há cinco meses Apesar de ainda não ter assumido o novo cargo, Eduardo Teixeira já tem planos para o Ministério da Infraestrutura Um deles é obter recursos para continuar o programa SOS Rodovias, criado para recuperar as estradas brasileiras Mas agora temos que começar a trabalhar junto com o Ministério da Economia, formas alternativas e garantir recursos para o programa Que eu volto a dizer, é um programa muito importante, que já deu frutos muito, muito, muito bons Mas aí como é que o senhor vai superar esse problema? Vamos discutir com o Ministério da Economia, que é o gestor do orçamento E as siderúrgicas, como é que o senhor pretende tratá-las? Elas estão no programa de privatização, vão continuar no programa, vão começar a acelerar O programa de privatização é um programa de longo prazo, porque nós lidamos com o patrimônio público E você não pode ser assodado na alienação desse patrimônio Esse processo vem se desenvolvendo desde o ano passado Essas empresas estão listadas, elas vão entrar rapidamente em processo de venda ao público E aí a siderurgia brasileira, pelo menos uma só parte importante, vai passar para a iniciativa privada Mesmo porque não se justifica o Estado manter o controle acionário de muitas empresas nesse setor Na verdade nós temos que pegar o Estado e colocá-lo mais em funções que são próprias Como saúde, habitação, saneamento Várias empresas que prestam serviço público estão dentro do Ministério da Infraestrutura Como o telefone e a energia elétrica No projetão mandado pelo governo ao Congresso Nacional, o governo propõe a privatização desses serviços O senhor como ministro vai atuar junto ao Congresso Nacional para que essa proposta seja aprovada? Eu acho que nós estamos vivendo um período neste momento De avaliar o que está no projetão, se as propostas são propostas que podem ser implementadas rapidamente Cada um, não só o Congresso, mas a sociedade como um todo, mas principalmente o Congresso Nacional Tem que refletir sobre o projetão Na verdade o projetão, ele apresenta várias opções Se queremos chegar em um país mais moderno, o que nós temos que fazer? Não é mesmo? Então eu acho que nós estamos vivendo um momento de reflexão Vamos todos refletir sobre o projetão Para que no fundo, no fundo, consigamos modernizar esse país e torná-lo mais justo e socialmente falando O substituto de Eduardo Teixeira, novo presidente da Petrobras Deverá ser escolhido até o final da semana Ele vai administrar a maior estatal da América Latina O novo presidente da Petrobras vai administrar uma empresa com 55.800 empregados Com 70 plataformas de produção e perfuração em todo o país 10 refinarias em 7 estados Uma produção que chega hoje a 680 mil barris por dia E com um orçamento para este ano de pouco mais de 2 bilhões de dólares O equivalente a 460 bilhões de cruzeiros A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, comentou como fica o Ministério da Infraestrutura agora Segundo ela, o objetivo do governo continua sendo modernizar as empresas públicas Acabando com as dívidas e com os gastos do passado O Ministério da Infraestrutura está alinhado e vai ficar mais alinhado com o plano E nós perseguiremos o objetivo de saneamento das finanças públicas No ano passado nós apresentamos um superávit E as empresas estatais apresentaram um déficit O que nós objetivamos é que no ano de 1991 Nós tenhamos superávit em todas as esferas do governo Ao mesmo tempo nós precisamos prosseguir e caminhar rapidamente Na questão da privatização dos serviços públicos Para modernizar a nossa infraestrutura Eu acho que todos esses objetivos serão atendidos nessa nova gestão Aliás, como já estavam se encaminhando na gestão anterior A seguir, em São Paulo, o mercado de carros novos enfrenta um velho problema A falta dos modelos mais baratos E o presidente do Banco Central, Ibrahim Eres Promete uma inflação abaixo dos 10% para março Mais uma vitória da equipe número 1 do mundo Parabéns, Ayrton Malboro, o número 1 do mundo Guarde bem o rosto deste homem Ele está voltando ao Brasil com uma missão Oferecer a você a tônica Schweppes A bebida muito refrescante e famosa em toda a Europa Pelo seu sabor diferente É preciso se acostumar com o sabor único da tônica Schweppes Depois é um prazer Quer tentar? Tônica Schweppes Acostume-se ao prazer Parece até história de pescador Mas não é não A Consopave tem consórcio para barco, motor e carreta É o kit náutico completo para pesca e lazer Em 25 meses sem juros A maior fechada Ligue agora para o Consopave Vá bem, confirmamos a apresentação do grupo Grazie Hoje em dia, as relações comerciais com a Itália aumentaram E o italiano é uma língua muito útil Curso de Italiano Globo Tu potrai estudiar uma língua fácil, interessante e simile português Sai comer Curso de Italiano Globo Um método audiovisual simples e eficiente Com testes e certificado de conclusão Com o número 1 grátis, fita cassete e um dicionário E o serviço de consultas Hotline Um professor à sua disposição Curso de Italiano Globo Agora na metade do tempo Call of Parker A moda íntima e agradável de vestir Apresenta Bando com seu novo show Venda dos Prazeres Curta temporada Informações 864-7333 E não dá pra dizer não De cabeça 91, séries brasileiras Tudo a ver na Globo Já em fase de produção Da obra de Jorge Amado A sensualidade de Tereza Batista E compadre de Ogum A baía de todas as crenças Todas as paixões De João Ubaldo Ribeiro O sorriso do lagarto O portador O homem lutando pela vida Aprendendo a conviver Com uma nova realidade Uma prisão em flagrante Uma mulher apaixonada Em busca de justiça Meu marido Séries brasileiras De volta em abril Globo e você Tudo a ver O vírus da febre Oropoche Contamina mais de 15 mil pessoas Em Rondônia A febre oropoche É transmitida por um mosquito E os sintomas São parecidos Com os da cólera E da meningite Pelo menos um município De Rondônia Já decretou Estado de calamidade Pública Por causa da febre oropoche Os primeiros casos Da doença Apareceram em Ariquemes A 200 quilômetros De Porto Velho 10 mil pessoas Já estão contaminadas Eu estou sentindo Muita dor na junta E dor de cabeça Em Ouro Preto do Oeste São 5 mil doentes Até os funcionários Do único hospital Da cidade Pegaram o vírus Agora só um médico E duas enfermeiras Cuidam dos doentes O hospital não tem mais remédios E o estoque de soro Está no fim A Secretaria de Saúde De Rondônia Mandou equipes Aos dois municípios Para ajudar No combate à doença Em São Paulo O mercado de carros novos Enfrenta um velho problema A falta dos modelos Mais baratos Desta vez A briga envolve O setor de consórcios E a autolatina Que controla A Volks e a Ford Desde junho de 89 O micro empresário Paulo Fonseca Paga mensalmente As parcelas do consórcio Do modelo mais simples Do Voyage Em dezembro do ano passado Ele recebeu a notificação De que tinha sido Contemplado por sorteio Apesar do prazo máximo De entrega ser de um mês Até hoje Ele não recebeu o carro Estava demorando Para vir o carro E daí começaram A oferecer carro De maior valor Mais luxuoso Mais luxuoso Que eu não tinha condições De pagar a diferença A concessionária Diz que depende Da autolatina Para mandar o carro E você fica sem o carro E tendo que cumprir Com as suas obrigações Pagando em dia E eu vou pagar amanhã Mais uma em dia E não tenho carro No último final de semana O presidente da Associação Brasileira Das Administradoras De Consórcios Enviou um telex A ministra Zélia Cardoso de Melo Denunciando que a autolatina Estaria atrasando De propósito A entrega dos carros Para forçar o governo A liberar os preços Dos automóveis Segundo o presidente Da ABAC Só neste ano 35 mil automóveis Da autolatina Deixaram de ser entregues Aos consorciados O que há É o congelamento Do preço dos veículos Enquanto não liberar O preço Não haverá O produto no mercado Para o vice-presidente Da autolatina A denúncia Não tem o menor sentido Ele admite atraso Na entrega De nove mil carros Mas por culpa Dos fornecedores Nós estamos tendo Um problema Como toda a indústria De fornecimento Por exemplo Pneus Nós estamos recebendo Ainda conta gotas O que nos obriga A um esforço Muito grande Para produzir automóveis Há outras peças Partes que ainda Também estão faltando O presidente Do Banco Central Fala sobre Política monetária Num encontro Com empresários Paulistas E confirma O governo Espera uma inflação Abaixo dos 10% Para março A inflação Já está bem menor No cálculo Da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Da Universidade De São Paulo A FIP FIP Que em geral É mais adiantado Mostra que ponta a ponta Provavelmente Ficará abaixo De 4% E média Contra média Da FIP Esperado É 6% A 7% Esses são dados Que eu tenho Você acha que não passa De 10% Olha Nenhum Nenhum lugar De nenhum lugar Eu recebi informação Que indicasse Que chegaria perto De 10% Passar Nem pensar O Brasil está bem Mais perto De um acordo Com os banqueiros Internacionais Do que a Argentina Pelo menos Foi o que disse hoje Em Buenos Aires O presidente Do comitê Dos bancos credores Do Brasil E Argentina William Rhodes Julio Mirbet Os negociadores Brasileiros Também estão otimistas Eles acreditam No avanço Da negociação Do acordo Agora em abril Depois do chove Na molha De fevereiro e março Os dois lados Da mesa Estão em rota De convergência Os bancos Já aceitam Receber Menos de um terço Dos atrasados O Brasil Já topa Pagar mais De um quinto Nesta segunda-feira Já se falava Em 28% No lado credor Em 24% No lado devedor Há um ano O Brasil Não queria pagar Nada Os bancos Os bancos Queriam receber Tudo Os atrasados Já somam 8 bilhões E meio De dólares Julio Mirbet Se o Brasil Pagar parte Dos atrasados Qual seria O novo acordo Bem a gente Deve entender Por novo acordo Uma solução De longo prazo O Brasil Voltaria a pagar Uma parte Dos atrasados Rescalonaria Todos os prazos Dos vencimentos Futuros E mais Reingressaria No sistema Financeiro internacional Voltando a candidatar-se A créditos voluntários A créditos novos Dos bancos americanos Europeus Japoneses É o que já está acontecendo Com o México Ano passado Por exemplo O México recebeu 8 bilhões e meio De dólares Em novos financiamentos Contra apenas 400 milhões Do Brasil E mais Com a volta do Brasil Ao clube O que exige O aval do FMI As multinacionais Estabelecidas no país Animam-se A reinjetar Capitais de risco O que exige O que exige Dar este É o que exige Obrigado.